Quando nós paramos para perceber que Deus tem propósito conosco, até o nosso se comportar, andar, falar, Ele se torna diferente, porque a gente sabe que a nossa vida não é obra do acaso, não aconteceu por outros motivos, mas porque Deus tem propósito. Talvez você que está aí me ouvindo agora, só você e Deus sabe, as adversidades que você teve que enfrentar na vida e o quanto você teve que sobreviver para chegar até aqui. Só você e Deus sabe, olha aqui, quantas vezes parecia que era o final, parecia que ali era o término, era o fechamento de todas as coisas, mas quando tudo parecia ao fim, Deus te fez ressurgir das cinzas, não é verdade? Quantas vezes você teve que se reinventar? Quantas vezes você teve que se reconstruir? Quantas vezes você teve que levantar? Olha aqui, mesmo não tendo forças nenhuma para isso, mas uma coisa você tinha certeza, que você não podia parar. Sabe por que isso? Porque o Senhor tem propósito contigo. E o Espírito dEle te impulsiona a sempre recomeçar, a sempre tentar de novo, a sempre prosseguir, a nunca desistir. O Espírito de Deus que em ti habita, te conduz, te ergue, te fortalece, te restaura e também te restitui para que você não desista no meio do caminho. Já está ouvindo a voz de Deus falando contigo? Já está recebendo dos céus nesta hora? Então, em nome de Jesus, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Glórias a Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus para mim e para a tua vida neste exato momento. Olha o que diz a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. E pode ter certeza de uma coisa. Tem restituição. Tem restituição. Deus é Deus de restituição e restituição dos céus. Chega na tua vida. Restituição dos céus. Chega na tua história. Deus te restitui nesse exato momento. E pode ter certeza. Ele restitui força, ânimo, vigor. Ele restitui a fé que já estava tão fraquinha. Ele restitui, queridos. Olha aqui. Aquilo que de material te foi roubado. Ele te restitui aquilo que te trouxe prejuízo. Ele restitui. Aquieta o teu coração que Deus está cuidando de você. Declara aí nos comentários. Eu estou aos cuidados de Deus. Eu estou aos cuidados de Deus. Você crê? Toma posse? Recebe? Então, em nome de Jesus, agarra essa palavra aí do outro lado.